Samba da minha perna Ruim na cabeça O egoente do pão Eu nasci com o samba O samba que criei E do danado do samba Eu nunca me separei Samba da minha perna Deixa a gente morre Quando se canta todo mundo morre Quando se canta todo mundo morre Samba da minha perna Deixa a gente morre Quando se canta todo mundo morre Quando se canta todo mundo morre Mas quem não gosta de samba O sujeito não é É ruim da cabeça Ou é doente do pé Eu nasci com o samba No samba que criei E do danado do samba Eu nunca me separei Eu nunca me separei Música Samba da minha cara deixa a gente mole Quando se dança todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Samba da minha cara deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se dança todo mundo mole Mas quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Não é doente do pé Eu nasci com o samba Do samba me criei E no danado de samba Eu nunca me separei Mas quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Não é doente do pé Eu nasci com o samba E no danado de samba Eu nunca me separei Madalena Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma bomba Comparada ao prato mesmo Tudo certo Quando o nosso amor desperta Logo o sol te desespera E se esconde lá na terra É madalena É madalena Madalena O que é meu não se divide Nem tanto se admite Quem o nosso amor duvide Até a lua se arrisca Não faz pite Que o nosso amor existe Pode o45 Alegre ou triste É O mar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto